Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui dirigindo e eu estou passando aqui para deixar um aviso, um alerta para toda a igreja de Deus, certo? Para todo o povo do Senhor Jesus, porque estamos em um ano, estamos vivendo um ano e um período de grande dificuldade, emocional, espiritual, e eu queria convidar vocês para não serem tolos, como assim não ser tolo? Como assim? Irmãos, a grande verdade é que o grande abrigo espiritual do homem é Jesus, o abrigo espiritual, mas há um abrigo humano, porque nós somos humanos, há um abrigo que é o abrigo social e esse abrigo é a igreja, esse abrigo não pode deixar, eu me lembro de Hebreus, parece que é Hebreus 12, 25, não deixando de congregar, como é o comportamento de alguns. Então eu queria lhe convidar a não ser tolo, a ser inteligente. O que acontece? No grande momento da vida de Davi, se você lê ali a primeira carta de Samuel a partir do capítulo 16, 17, 18, No 19, a perseguição explode com força, né? E Davi percebe que o negócio está ficando muito feio, que a perseguição está alta demais, então o que Davi faz? Davi corre e vai para a casa de Samuel, o profeta, aquele que ungiu Davi na casa de sua família, ungiu Davi a rei de Israel. Davi procura abrigo na casa de Samuel, Davi foge para a casa de Samuel e ele vai para Ramá, ele sobe para Ramá e ele vai em busca do seu amigo, do seu companheiro, do seu parceiro. E o que acontece? O que é que eu quero falar com isso? Pai do Senhor Eva, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos momentos de problemas, nos momentos em que nós temos seríssimas dificuldades, nós temos que ter alguém humano, irmão, não estou falando de entrar no quarto e orar, isso aí é o campo espiritual, mas nós temos que ter alguém humano que dê abrigo, que dê apoio para a gente, que nos ouça, que nos escute, que nos dê atenção, que nos dê conselho, é disso que nós precisamos. Então, minha mensagem para você hoje é, não seja tosco, não seja bobo, não se isole. Provérbios capítulo 18 diz isso, aquele que se isola, se insurge contra a própria sabedoria. Aquele que se recua, se insurge ou vai de encontro com o que é a própria sabedoria, que é Deus. Então, minha mensagem para você hoje é, não fique sozinho. Se você estiver com um problema, procure alguém, porque Deus sempre coloca alguém do nosso lado, e para te dar apoio, para estar com você, para orar junto, lê a Bíblia para você ver o negócio. Leia a Bíblia direito, porque muitas vezes as pessoas se encantam com pregações, se maravilham com pregadores, se encantam com histórias bíblicas, sabe? Mas não percebe o sentido da palavra. Por exemplo, se você vê a história de Noemi, Noemi e Ruth, você percebe que Noemi estava completamente amarga, Noemi estava completamente desiludida, Noemi volta de Moab para Belém, e Noemi pede para que as pessoas chamem ela de Mara. Me chamem de Mara, não me chamem de Noemi, não. Porque Deus tem me feito amarga a vida. Então, perceba que as pessoas na Bíblia sempre tiveram êxito, porque Deus colocava alguém do lado delas, não é? Noemi, Deus colocou a Ruth. E quando o Ruth, quando o Noemi queria que o Ruth fosse embora, o que acontecia? O Ruth dizia, nem adianta, nem vinha para cá com essa historinha. Não, não adianta teimar comigo, eu não vou te largar. Onde tu for, eu vou, minha filha. Não, 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 não. E Noemi dizendo, sai daqui, mulher. Orfa, já foi. O que é que você tem aqui? Mas a Ruth estava decidida. Só que não era a Ruth. Não era nada a ver com a Ruth. Era o próprio Espírito de Deus que estava ali. O Espírito de Deus via a angústia da Noemi e colocou a Ruth com determinação. Colocou a Ruth ali com amor, certo? Com decisão. Então a Ruth decidiu estar do lado da sua ex-sogra, Noemi. Então você perceba que na Bíblia sempre tem alguém. Jesus, o grande Jesus, o mestre por excelência, o Nazareno Meico, a rocha de Meribah, a raiz de Davi, estrela da manhã, lírio dos mares, rosa de Saró, conselheiro maravilhoso, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele ia para a casa de Lázaro, meu irmão. Então temos que ter alguém na nossa vida que compartilhe da nossa história, que ouça-nos. Você não pode ficar com essa poesia diabólica de dizer assim, dos meus problemas ninguém pode resolver, ninguém pode fazer nada por mim, vou falar só com Deus, como tem algumas músicas que dizem, né? Que você só deve conversar com Deus, falar só com Deus. Isso é mentira. Isso é uma doutrina diabólica, é uma doutrina de isolamento, para que a depressão lhe pegue. Mas o Senhor é o Evangelista Jorge. Então você não pode viver sozinho, você tem que se doar, confiar em alguém, porque por mais que nós saibamos que existem péssimas pessoas, existem pessoas super endemoniadas, mas existem pessoas de Deus ainda na Terra. Não acabaram-se as pessoas que são amorosas, não acabaram-se. O problema é que a gente, às vezes, ferido, fica com muito orgulho, soberbo e se afastamos, nos afastamos. Mas, eu queria deixar essa mensagem aqui para você. Você não pode se isolar. O diabo está detonando na la subidarae. O diabo está destruindo pessoas, vidas, pastores. O diabo está detonando gente com ministério abençoado, cheio do Espírito, porque ele está conseguindo isolar. Ele coloca na mente da pessoa que ninguém presta, que todo mundo é ruim, que todo mundo é ladrão, é isso e aquilo. É tanto o adjetivo que a pessoa encontra para se isolar e pessoas que estão congregando dentro da própria casa e dizendo que estão com Deus. Eu até acredito que no campo espiritual a pessoa consiga estar com Deus. Mas no campo humano, irmãos, de calor humano, o Evangelho nunca foi para isolamento. O Evangelho sempre falou uns aos outros. Se fosse para você ficar sozinho, Jesus não dizia assim, amai o próximo como a ti mesmo. Se fosse para você ficar sozinho, o apóstolo Paulo não dizia assim, quando vos reunirdes, tenhais salmos, hinos, cânticos, sabe? É muita falta de Bíblia, na verdade. Então, começando lá pela história que eu lhe contei de Davi, que quando ele estava atormentado por Saul, ele correu para a casa de Samuel, lá em Ramar. E ele vai, se joga lá em Ramar, se esconde com Samuel e Samuel ajuda ele. Samuel ora por ele, Samuel está junto, fazendo campanha com ele. Então, você não pode ficar isolado não, meu irmão. Procure tirar esse negócio de sua cabeça, de andar sozinho, é eu e Deus, Deus e eu, é, e tanta babaquice que nós ouvimos. Me perdoe o tempo, mas é muita babaquice que nós vemos, sobretudo nessa rede social, Facebook. É muito crente indouto, coitado. Às vezes não é nem culpa dele, é culpa do pastor dele, de que não ensinou nada para ele. A Bíblia fala de unidade, a Bíblia fala de união, a Bíblia não fala de isolamento. Ah, eu estou mal, eu estou sozinho, então é para você estar junto. Ah, eu não aguento, então vem para ficar junto. Quem está mal, tem que estar junto. Quem está fraco, junta com quem está forte, irmão. Então, eu queria que você entendesse isso, e não deixe-se ser pego, porque agora está uma indústria da depressão. Tudo é depressão. O diabo inventou essa infelicidade da depressão, que é miserável, existe mesmo, mas o diabo inventou agora que você está triste, você está depressivo, tem que tomar antidepressivo. Você teve alguma derrota, alguma coisa que não deu certo, perdeu o emprego, problema no relacionamento, está com depressão. Ou seja, as pessoas estão deixando se envolver por essa metonímia, metonímia, não é? É como uma metonímia agora. Se a pessoa quebrou um pouco os olhos de tristeza, está com depressão. Se houve alguma coisa, depressão. Ou seja, isso está virando uma epidemia, e pouco a pouco vai tomando conta da tua cabeça, e você daqui a pouco está correndo para a farmácia. Mas quando a melhora de cada um de nós deve ser quando estamos junto com a igreja, com pessoas. E quando eu falo junto com os irmãos, eu não me refiro apenas num culto. Porque também você pode estar muito feliz com uma pessoa, com um irmão, indo para algum lugar, para uma praia. Vai dar um passeio, meu irmão. Vai ver um filme, vai fazer alguma coisa, vai se divertir, vai para o parque, faz alguma coisa, meu filho. Mas não fica dentro de casa, morimbundo, sabe? Eu me lembro de Joab, quando Davi ficou triste com a morte de Abizalão. Davi ficou... Abizalão, 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 Abizalão. Tem muito irmão fazendo isso. Abizalão, Abizalão, meu filho Abizalão. Eu sei que Davi ficava assim, porque o peso na consciência de Davi de ser um péssimo pai atacava a mente dele, o psiquê dele estava sendo combatido, a própria consciência de Davi, apertando ele. Mas Davi caiu do posto de rei e começou a se desesperar. Então chega um Joab, fala, vem cá, rapaz, vem cá, olha aqui para a minha cara. Joab chega para ele, para Davi, você queria que todo mundo dos seus soldados estivessem mortos? De certo, você estaria contente hoje se Abizalão estivesse vivo e os seus soldados estivessem mortos? É como se Joab estivesse dizendo para Davi, toma vergonha na tua cara, rapaz. E se fosse na Bahia, você já comeu tocinho, mas cabeludo, não se engasgou e está com essa cara aí? Então irmão, muda esse negócio, sabe? Transfigura-se, enche-se do Espírito Santo, mas também se enche de unidade. Anda, vai fazer alguma coisa, dá uns gritos por aí, chega no meio da rua, dá um bloco. Olha, vou dar uma dica para você aqui, dica de minha vida pessoal. 2007, eu estava passando a maior dor da minha vida, separação. Minha filha, que eu tanto amo, Ana Karen, que vai fazer 15 anos agora, não estava morando comigo e doía tudo. Eu ficava com o travesseiro, sabe? Eu chorava mais, eu não sei se eu chorava pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho. Eu sei que eu enchia o travesseiro e contava aquele fedor de barba, lágrima. Ele dizia, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu pensava comigo, eu não devia ser crente, porque eu estou em Deus agora, amando Jesus e agora me separo. Uma vida desgraçada. Quatro meses, depressivo, em casa, ó, eu saía, eu parecia uma folha de papel, sabe? Sabe o que apareceu? Apareceram quatro irmãs. Irmã Vani, é a que eu mais consigo gravar o nome, porque também tem tanto tempo. A irmã Vani chegou lá em casa, com saco de cenoura, batata, sabe? E aí falou, Serginho, porque ele me chamou de Serginho, Serginho, olha que vamos fazer sopa para dar para as pessoas da rua. Eu sempre amei obra social. Deus me chamou para a missão exatamente pela minha inclinação em ajudar ao próximo, né? Minha mãe me criou assim. Eu ajudando meus irmãos, então, fiquei com esse espírito e filho mais velho. Essa linha paternal. O que acontece? As irmãs chegavam lá, saco de batata, de batata meia pôde, né? A gente cortava o pôde, jogava fora, arrancava o pôde da cenoura, jogava fora, o pôde da abóbora, arrancava fora, e depois ia para o Olho Preço, né? Que é um mercado antigo, que eu nem sei se ainda existe mais, pedir osso, chupa moe, que ninguém tinha comprado, para fazer o quê? Para fazer sopa, para dar para o povo na rua. Sobretudo, maio e junho, que era o frio em Salvador. O que aconteceu? Eu comecei a descascar a batata, assim, meio devagar. Aí eu olhava para as irmãs, e as irmãs falavam de Deus. Aí não sei o quê, que glória, que culto, não sei o quê. E eu dizendo, rapaz, que irmã aloprada, eu estou aqui morrendo, e essas irmãs estão aí contando. E daqui a pouco, uma falava em mistério, e outra cantava, e outra orava. E eu dizia assim, rapaz, crente é doido. E eu pensando que era só eu, tá? E aí eu comecei a descascar a batata, daqui a pouco o meu ritmo aumentou. E eu descascava a batata, e eu descascando, descascando. E aí comecei a achar bom aquilo, comecei a me motivar, fazendo o quê? Missão. Quer cura para a depressão? Faça missão. Quer cura para essa angústia de alma? Comece a se doar por outras vidas. Porque a alma fica angustiada quando você está pensando na sua própria alma, mas quando você esquece a sua, e começa a interceder por outras almas, a depressão não aguenta não, meu filho. Porque esse tipo de unção, de se preocupar pelo outro, vem do Espírito Santo. Sabe? Aquele Espírito de intercessão que clamava a Pai, dentro de você, fazendo missões, depressão não resiste. As irmãs souberam jogar comigo direitinho, fingiam que nem estavam me vendo. Menino, você é forte, hein? Você descasca uma batatinha. Ó, você sabe cozinhar. E me enrolando, né? E eu fazendo tempero e tal, e empolgado. Daqui a pouco, Serginho, a gente precisa de você. Você com esses braços fortes. Eu parecia um papel, irmão. Estava tão mal. Parecia um papel, mas elas estavam vendo meu braço forte. Homem musculoso. Pega aqui essa panelona aqui, com essa sopa. Colocava-me no carro de mão, e íamos dar sopa. Quando acabava a sopa, eu ficava todo feliz que tinha servido criança, mendigo, traficante. Sabe? Tinha servido aquele povo da rua. Sabe o que acontecia depois? As irmãs diziam, agora que a gente já acabou de dar sopa, Serginho, agora a gente vai pro monte. E eu digo, E até então, eu não sabia desse negócio de monte, né? Digo, o quê? Pro monte? Eu digo, pronto, vamos pro monte e agora pegar batata, né? Monte de batata. Deve ser isso. Nada, anda, anda, anda. Dois quilômetros, um quilômetro e meio. Dependendo da distância onde estávamos antes, sabe o que acontecia? Chegava lá no monte, as irmãs começavam a agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos. Eu sempre gostei de mulher que ora, né? Mulher que ora, porque a igreja lá que eu sou pastor é um monte de mulher que é do mistério, né? Eu não gosto desse negócio de frieza, né? Eu sou teólogo, sou estudadinho, mas não vem pra cá com um negócio de mensagem congelada, não, que eu detesto. Nem miojinho. O que acontece? Chegava lá no monte, as irmãs aí, descia no sarrafo no cabo do capiroto. E Deus! E falava, e orava, e orava. E aí eu dizia, Deus, eu também, não é só elas, não, senhor. Ah, e eu? Daqui a pouco, irmão, tava ela falando mistério de lá, eu de cá. Daqui a pouco elas vinham, né? Porque essas irmãs é meia doida, elas metem a mão na cabeça dos outros, não tão nem aí, sabe? A irmã não pegava, não botava a mão na minha cabeça, não, ela apertava a minha cabeça. Dizia, E eu dizia, meu Deus, essa irmã, aí eu começo a apertar no meu ouvido, eu comecei a pegar gosto pelo monte. E eu dizia, mas que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sabe, irmão, o que aconteceu? Passou-se um mês, dois, três, que o quarto mês eu já tava anjo já. Vixe, que ninguém me tirava do monte. Um dia eu fui com o meu irmão Celso, que tá em Portugal. Menino, eu vi Celso sair do chão, eu digo, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Enfim, o Espírito Santo começou a me curar, repreender isso, e eu comecei a entender o poder da unidade da igreja. Sabe? Poder da unidade. Se eu começo a olhar pro meu umbigo, irmão, se eu começo a contemplar só a minha dor, e eu não olho que na África tem um monte de gente, é que a chura, a raya, se eu não começo a ver que tem um monte de gente que não tem casa, que não tem moradia, se eu começo a observar lá a tragédia agora de Brumadinho, se eu me recordo lá da tragédia de Mariana, se eu começo a olhar que na Síria tem um monte de criança morrendo porque já nascem em guerra, eguidastukelebiara, se eu começo a entender que eu não sou a única pessoa que sofre no mundo, se eu começar a ver que tem gente que sofre infinitamente mais que eu, o meu coração vai entender que na verdade eu estou sendo um orgulhoso, que estou olhando pra mim, e que me acho a última Coca-Cola do deserto, eu olho muito pra unção umbilical, e eu não vejo que tem um monte de pessoas precisando de ajuda, sabe, você é um privilegiado, então meu irmão, para de se isolar, se una, ora, vai buscar Deus, para de reclamar da vida minha irmã, vai buscar a presença do Espírito Santo, para de achar que você é o máximo, você não merecia nem estar na presença de Deus, Jesus morreu por um monte de desgraçado, e eu era o primeiro, talvez você era o segundo, sabe, então é bom nós pararmos com esse negócio de utilizar a nossa vida sofrida, que é sofrida mesmo, mas o, todo o compêndio das cartas apostólicas, apostólicas você vai ver, Pedro dizendo lá, 412 de Pedro, oh amados, não estranheis a ardente prova, que vem sobre vós, como se coisa estranha tivesse acontecido, oh amados, dá licença, filipenses, Paulo escreveu na igreja de Filipe, a carta da alegria, Paulo escreveu na igreja de Filipe, que é a turma boa, a turma que ajudava Paulo, Paulo escreve assim, capítulo 1, versículo 26, 29, porque a vós não fosse dado apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de padecer por ele, sabe, não é só de crer irmão, é de padecer, Jesus em João 16, 33, tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz, no mundo tereis, nura, tereis aflição, mas sejam valentes, sejam corajosos, não fica de cabeça baixa, procura, sabe, se desenvolver, não fica aí com esse negócio, desse espírito de vitimismo gospel, sabe, esse mimimi gospel, se dá capítulo, você está votando no PT, de tanta coisa, até, pelo amor de Deus, entenda, Deus te chamou para fazer diferença, Deus te chamou para fazer diferença, então se você quer fazer diferença no meio de dificuldade, você precisa reagir, como é que você vai ser diferente, se você está deixando as mesmas coisas que já mataram muitos, matavam você também, como é que você vai fazer diferença, se qualquer coisinha que atinge o ímpio, e deprime ele, deprime você também, onde que você está sendo e fazendo diferença, acaso o espírito de Deus é mais fraco do que a sua dor, por acaso, o espírito santo, que Paulo diz lá em Romanos 8, 25, que nos ajuda, e que intercede por nós, congemidos e inexprimíveis, acaso, o clamor, a intercessão do espírito santo está sendo incompetente, ineficaz, inócua, por acaso, é isso? Não, é eu, você, que estamos nos rendendo, ao sistema do mundo, estamos, é, deixando que esta, esta cópula, que esta, esta gama de coisas, entre em nossa mente, e sistematize, como o mundo é sistematizado, ou seja, eu não estou superando nada, eu não estou deixando que o espírito santo desenvolva nada em mim, porque eu estou deixando o mundo entrar na minha mente, então, meu irmão, não sei, vai para Ramar, vai procurar Davi, vai lá procurar Davi, e se você é Noemi, deixa Ruth, deixa Ruth do teu lado, porque tem alguns irmãos, quando você chega junto dele, ele faz igual a Noemi, vai para casa, não quero que, não, não, eu estou mal, aí as mulheres de Belém, o que acho bom é as mulheres de Belém, as mulheres de Belém, quando eu vejo a Noemi, dizer assim, me chamem de Mara, as mulheres de Belém dizem, Noemi, serva de Deus, você é bênção, enquanto o povo estava tentando, enquanto o Noemi estava tentando ser chamada de amarga, o povo do Senhor, enxergava a Noemi doce, enxergava a Noemi querida, era isso, tá bom, então pare de isolamento, busque união, sabe, você vai sim achar alguém que presta, não vem para cá que eu serve desculpa não, Deus abençoe você, e outra hora aí, a gente entra aqui ao vivo, para deixar uma palavra para você, tá, toma vergonha homem,